Eu sou um anjo e eu preciso da ajuda pra voltar pro céu, porque eu não consigo voar Eu tenho que tentar voar pra voltar pro céu Finalmente vou sobreviver aqui no Minecraft em paz, sozinha E vou construir o mundo mais legal de todos, sem ninguém ficar causando, né? Vai ser muito mais fácil dessa vez, não, não vai ser mais fácil, né? Porque eu não vou ter uma pessoa pra me ajudar, mas vai ser muito mais tranquilo Nossa, se bobear eu vou até aumentar o volume da música do Minecraft pra não me sentir tão solitária aqui Mas eu tenho certeza que vai ser divertido, faz tempo que eu não crio assim um mundo no survival sozinha Pra me divertir aqui no Minecraft, então eu vou fazer um mundo muito top Já vou começar fazendo o básico, né? Pegando madeira, como sempre Porque pegar madeira é o mais importante Pera, que barulho foi esse? Pera, que barulho foi esse? Ah Eu ouvi um barulho Eu nunca vi um moço que faz esse barulho, ou um bicho que faz esse barulho De novo? Eita, será que tem um bicho novo no Minecraft? O que é aquilo? Tem um bebê? Tem um bebê ali Pera Você é um bebê? O que você tá fazendo aqui? O humano, o humano Pera Cara, é você Como assim, o humano Aquele bebê era Pera Que que é você? Você pode me ver? Posso Tá, agora eu não posso Onde é que você foi parar, bebê esquisito? Eu tô aqui do seu lado Ai, que susto Pera, você é um anjo? Eu sou um anjo e eu preciso da ajuda Você precisa de ajuda pra quê? Pra voltar pro céu Porque eu não consigo voar Pra voltar pro céu? Ah, é Eu também não consigo voar Não? Não Ah, então você não pode me ajudar? Ah Ué Tá bom, né? Eu, hein O que que você tá fazendo, hein? Eu tenho que tentar voar pra voltar pro céu Voltar pro céu É porque eu não sei me cuidar aqui na terra Ah, entendi Eu acho que eu posso cuidar de você Enquanto você não aprende a voar Sério? É, eu acho que sim Você jura? Juro Você vai ser tipo minha mamãe? Não, só mamãe não Mas eu posso ser sua babá Tá, pode ser Eu acho que serve, então Tá, por que que você deitou, hein? Vai É Você não sabe fazer nada aqui no Minecraft? Nada Eu só sei Teoricamente o anjo Ele é pra ajudar as pessoas Mas eu sou bebê ainda Então eu não sei fazer nada Ah, entendi Tá, então Então você é que tem que me ajudar Tá, então é o seguinte Eu acabei de pegar um pouco de madeira Daquelas árvores ali E eu vou fazer uma crafting table Hum Eu tô com fome Isso é de comer? Não, crafting table não é de comer Eu já vou arrumar alguma coisa pra você comer, então Tá bom Que tal? Vou fazer uma picareta agora Picareta? É, isso aqui é uma picareta Dá só uma olhada Nossa, que legal Mas pra que serve? Ela serve pra pegar pedra e fazer outras ferramentas Ah, legal Eu sou um anjo Anjos não precisam dessas coisas É, eu acho que agora você vai precisar Porque você ainda não é adulto Ah, mas eu vou ser daqui a pouco, né? Eu não sei É, provavelmente Você vai crescer, né? Mas por enquanto Já que você tá aqui na terra Você tem que aprender a se virar Porque senão Vai ficar de noite E os monstros vão atrás de você Sim, mas eu sei me teleportar Eu não sei voar Mas eu sei teleportar É, pelo menos você consegue Escapar dos monstros, então Sim, eu consigo Muito mais fácil do que você Ah, muito obrigada Por lembrar É, só tomar cuidado aí Pra você teletransportar Porque eu tô aqui no meio, né? Então vai ser um pouquinho difícil Tá, peguei mais pedra E agora Ah, aqui é a minha crafting table E agora eu vou fazer ferramentas Eu vou te dar uma espadinha Pra caso Algum Alguma coisa Tente te atacar Beleza? Não, anjo, obrigada Mas se a Gorgon Tenta me atacar Ela não vai conseguir Ah, eu não sei, né? Vai que é um monstro Muito forte E aí Você não consegue escapar Mas eu sou anjo O anjo não tem medo de nada O anjo é o mais forte Do mundo todo Hum Entendi Então tá bom Então Eu posso te ajudar Quando ficar de noite Ah, então beleza Então beleza Ah, legal Deixa eu fazer aqui Ah, tem uma coisa Você vai querer ter uma casa Aqui na Terra? Ah, lógico, né? Eu preciso de uma caixa Então Porque a minha caixa Olha ali a minha caixa Passa nele, tá vendo? Ó Deixa eu ver É a nuvem? Você mora na nuvem? Sim, é aquela bem ali Tá vendo aquela ali Do lado da branca? Ué, mas todas são brancas Sim, é mó confusão Quando pede comida lá É uma maluquice O motoboy nunca acerta a minha casa Hum Pera, motoboy? Motoboy entrega comida no céu? Não, é avião boy Avião boy Não é moto Ah, eu não sabia Eles vão de avião O que a gente tá fazendo? Ai, desculpa Eu tô pegando comida Hã Comida? É, eu tenho que matar a galinha Pra comer frango Vocês humanos comem galinha? É, comemos É meio esquisito Ah, que legal Mas sim A gente come galinha Tá A gente come vaca Galinha Porco A gente come planta também O que que você come, hein? É, nada Você não come nada? Mas você falou que você tava com fome É porque minha fome é Outro tipo de fome É de tetezinho Fechou bebê Entendi Você toma tetezinho normal Ou tetezinho celestial? Tetezinho celestial dos anjos Ah, entendi É, então Eu acho que você vai ter que praticar bastante Pra você conseguir voltar lá pra cima Porque aqui na terra não tem Tetezinho celestial Então eu vou ter que mexer com a galinha É, eu acho que sim Ele tá ficando de noite Eu tô vendo Ó, você vai querer construir a sua casa? Vamos, vamos Então ó, pega um machado Pra você pegar madeira E a picareta É, tá Tudo bem Vamos ficar esperto, hein? Porque vai vir monstro Sim, tá bom Mas eu sou anjo Eu posso multiplicar as coisas Tá, então me ajuda Pronto, peraí Prontinho Já peguei um milhão de madeira Tá, eu vou fazer uma fornalha pra assar a galinha Ó, eu vou te ensinar a multiplicar essa madeira, tá? Você multiplica madeira? Multiplica qualquer coisa É só jogar E aí você tem que falar Não, tem que deixar no chão Ah, tá Papai do céu Papai do céu Eu peguei sem querer Como é tiro da mão? Joga Ah, tá Deixa eu jogar então Peraí, peraí Tá, deixa eu jogar então Prontinho Papai do céu Não, joga no chão Você tá jogando pra mim? Papai do céu Papai do céu Por favor Multiplica essa madeira Multiplica essa madeira Ah, tá Você jogou a madeira? Porque ele me deu E eu dei pra você Ah, entendi Ah, então perfeito Tá Ó, então multiplica esse frango pra gente Frango é mais difícil Geralmente eu faço com peixe Ah, mas Mas eu vou tentar Ah, entendi Papai do céu Por favor Multiplique esse franguinho Ih, não tem franguinho Ele acabou de dizer aqui Não tem Ah, que pena Tá É, não tem Então vamos ficar com esse mesmo Se liga Ali tem alguns monstros A gente vai ter que dar um jeito neles Hum Eu posso dar um jeito neles pra você Tá, então quero ver Deixa eu ver Ó, ali tem um Creeper Você Cadê o Creeper? O que é o Creeper? É, ele tá ali, ó Não Aquele ali é uma criatura muito malvada Nem nós anjos damos conta que ele explode É, ele explode Você não consegue matar o Creeper? Deixa eu tentar Ele não vai nem ver eu chegando Peraí, 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 peraí Hum Sai É daqui Esse é o monstro feiojo Pronto, acabei com ele, viu? Caramba Realmente Você não precisou nem de espada Olha Não Ali tem o esqueleto Tem o esqueleto? Tem Sai daqui Tem um jumbi ali atrás Chegando em você Sai daqui Pronto Onde tá? Pode falar pra mim Tem mais aqui Ali, esqueleto Sai daqui Pronto Você acaba com todos os monstros Perto de você Sim, porque nenhum monstro Pode deixar a gente machucado Hum Que da hora Gostei Olha Eu achei muito legal É Ser babá de um bebê anjo Inclusive Vamos dar um jeito De você aprender a voar Pra você poder voltar pro céu Vamos Que eu preciso ir pra lá logo Já tá ficando tarde Ah, é verdade Realmente Já tá de noite Então vamos dar um jeito nisso E aí você vai poder voltar pra sua casa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma